Estamos aqui nas festividades de 2024 de São Brás do Piauí, né? Estamos fazendo história, pessoal, como sempre, né? Estamos aqui com a princesinha do Xote, Paloma Nunes, né? Um prazer, Paloma Nunes, viu? Que ia fazer essa entrevista com você. Queria que você falasse qual é a expectativa de cantar aqui pela segunda vez, né? O ano passado a gente se encontrou aqui, você estava aqui cantando, né? Qual é a expectativa? Olha só, acabei de finalizar o show, estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez. Foi um show maravilhoso e como sempre, a galera de São Brás do Piauí, ela representa a galera de energia incrível. Fico muito feliz de estar aqui, por ser bem acolhida. E o show foi maravilhoso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero vir várias outras vezes aqui fazer muito forró pra vocês, como você disse, a princesinha do Xote. Obrigada. É isso aí, muito bem, né? Sucesso pra você sempre, né? Queria que você também falasse sobre a questão dos lançamentos, né? Os lançamentos aí serão de novo, né? Serão de novo pra 2024. Olha, graças a Deus, esse 2024 a gente está com vários projetos, né? Projeto de gravar um EP agora que a gente vai já começar a gravar agora no final de fevereiro. DVD também, que a gente está com o projeto de fazer tudo agora. E 2024 vai ser um ano muito produtivo pra mim, se Deus quiser, e vem muitos projetos. Muito bem, velho. Aqui na cidade também, né? Tem vários fãs, né? Que acompanham seu trabalho nas redes sociais. Sua rede social é muito sucesso, né? Muito sucesso mesmo. A Paloma Nunes, né? Aqui em nossa conterrânea, pessoal, viu? E o que você tem a falar? Eu só agradeço pelo carinho de vocês. Graças a Deus por onde a gente chega. A gente é muito bem recebido, bem acolhido. E eu fico muito feliz, assim, por poder contribuir, levar muita alegria pras pessoas. E o resultado tá aí. Toda galera que a gente chega, todo lugar que a gente chega, a gente é bem acolhida. A galera tá sempre junto, curtindo, acompanhando meu trabalho. Eu só agradeço a você e todo mundo pelo carinho. Que Deus abençoe todos nós. A Paloma Nunes, né? Diretamente dos festejos 2024 de São Braz do Piauí. Agradeça aí a galera. Obrigada, gente. Deus abençoe. Eu quero vir várias outras vezes aqui em São Braz, viu? Obrigada, prefeita Débora. A festa está linda. Eu amei cantar pra vocês. É isso aí, né? Também pedi um alô, né? Você dá um alô aqui pra galera que acompanha também o seu trabalho. A galera também do Portal da Galera. Isso mesmo. Obrigada, Portal da Galera. Que Deus abençoe. Que a gente tá cobrindo tudo. Sempre tá junto comigo aí. Por onde eu vou gravando. Deus abençoe, viu? Tamo junto sempre.